Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que ir para o seu. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. Quem tá aí? Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim. Bom dia, camarada do campo. Você tem cinco segundos pra me contar onde ele tá. Espera, não machuca ele. Mandou bem. Viagem de carro. Não pode ser verdade. Ai, meu Deus, para o carro agora. A maior bola de elástico do mundo. Vamos lá ver. Não estamos numa divertida viagem em família. É, tinha razão. Foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas. Vamos dar um tempo aqui. E o que que a gente faz agora? Vou te mostrar como se faz. Vamos embora daqui? É, tá na hora. Vocês acham que podem fugir de mim? Ah, isso aqui é fofo. Este carro tem seguro, né? Toma! Você vai morrer. Você só tem isso? Não, mas obrigado por perguntar. E lá vai o boom. Como que você não morreu? Eu não faço ideia. Por que arriscaria sua vida por esse alienígena popo? Ele é meu amigo. Vida boa. Este é o meu poder. Era proibido virar esquerda. E eu vou usar para proteger os meus amigos. Por essa você não esperava, né? Blá, 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 blá. Avisa se quiser ir para o segundo round com o azulzinho aqui. E aí? Você é o tal melhor amigo do Tom de quem ele vive falando? Bom, eu não sei por quê. Para! Ai, que nojo. Vamos lá!